E aí galera, mais um vídeo aqui da graça da oficina mecânica, estamos aqui com esse corcinha modelo 4 portas né, esse carro chegou ontem a noite na oficina revocada com o seguinte sintoma, o carro não liga, então conversando com o proprietário, ele nos contou o que foi que aconteceu, ele vinha de viagem e do nada o carro apagou né, e então ele foi ver o que foi que tinha acontecido, daí ele ligou para um amigo dele e disseram que podia ser bomba de combustível, acabaram que mexeram lá no modo da bomba e tudo mais e acabou estragando a bomba lá também, porém o problema não foi solucionado, então ele trouxe o carro para a oficina, aqui logo quando começamos a verificar as coisas aqui, retiramos a capa da correia dentada e o primeiro sintoma aqui que nós vimos, o problema que deu no carro realmente foi a quebra da correia dentada, nada a ver com uma bomba de combustível, então é, nisso aí, é com, creio que devido a velocidade com o acorde ia vindo, que a correia quebrou e também com o, que ficou insistindo bastante tentando fazer o carro ligar, acabou que quebrou aqui, é alguns balanceiros das válvulas, esse daqui tá quebrado, o daqui também tá quebrado e também, é, talvez algum outro também esteja já partido quebrado também, então estamos fazendo a desmontagem do, do cabeçote aqui né, vamos retirar todos os periféricos para nós fazermos a remoção do cabeçote, para poder encaminhar aí a retífica, já que as válvulas aí já devem ter empenado a maioria delas né, e também no que tirar vamos ver aí se o cabeçote, apesar de fazer mais alguns outros serviços. O cabeçote já removido galera, aqui o real estado de, das câmaras de combustão, também, bem carbonizada né, aqui a válvula que empenou, é uma das válvulas que empenaram né, ela, desmontou aqui a, as travinhas do, do prato, então, que agora vamos levar o cabeçote na retífica, para ver o serviço que vai ser realizado e vamos falar aí com o proprietário, de uma das válvulas que vai ser realizado, para ele autorizar a fazer o serviço né.